O nome é Jesus, a missão de sua glória, a missão de sua glória, a missão de Deus. O nome é Jesus, a missão de sua glória, 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 a miss E aí Amém. 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 보여 Heil Pate!!! Submati! Submati com a tranquilidade do Palabora and麗혁 dela! Se chamam de sieste a spielt na vida! Se chiane de marcar e sabermia no emo! Eu pedi com a tranquilidade! o pastor que vai nos oportunidades para nos capazes de aprender lá o pastor que é precioso o pastor que é todo o pastor todo o evangelista todo o diakonista todo o jeunesse, dame, musicista o pastor que é a vontade de ir lá o pastor que é a ouvido e o pastor que é o pastor o pastor que é a ouvido o pastor o pastor o pastor que é ele no 70 juan o pastor que é um tempo que é que é que é que é isso te laloi, Tio amore eu todos mas amore eu skalada saco alabtu saco alabtu saco alabtu saco alabtu saco alabtu saco alabtu amore eu emelle will amore eu o pastor 70 juan saco alabtu o orientation de Tua, Seleur. E no tema, e no, quando nós estamos ali, para nós, nós colocamos todos os temas que dizem que aprende a desenvolver a fim e a soia de Deus. Amém! Afora, para nós. Aprendre a desenvolver a fim e a soia de Deus. Amém! Mas ele vai serão a todos para o Mestre que a vir joinha. Mestre Mestre que a disponível Mestre 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 Então, o meu Deus, 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 mas não nos aborre para desenvolver como você. Aborre para desenvolver como você. Lá você vai definir desenvolver algo assim. E que desenvolver algo, é lhe desploeir. Lá desenvolver algo, é aumentar o amplo. développer quelque chose c'est assurer la croissance c'est agrandir eu digo que se développer c'est croître s'épanouir prendre o l'emplar c'est ça qui développer o bata est-ce que tem des acordes pour o que a guiné a Zedin a Zayoui qui font déclaration qui dit c'est un manchon qu'on peut avancer et c'est dans l'action qu'on arrive a se développer c'est un manchon qu'on apprend a avancer qu'on peut avancer mais c'est dans l'action ça veut dire si vous voulez développer et vous chiez pas sur votre action pas du développement parce que il y a un développement votre action le livre de Sotlipour le livre des Sônes qui est un ébouel qui est un ébouel qui est un ébouel qui veut dire l'ouange et tel livre ça c'est prière l'ouange et la rédaction du livre est en fait entre 10ème à 5ème siècle avant Jésus-Christ mais on dit pour étudier le livre des Sônes on peut étudier en trois façons premièrement par section deuxièmement par auteur et troisièmement par thème la peine où tu es en rêve le livre des Sônes l'utilisé en trois en cinq excusez-en grande section première section toute section ça vous allez rapprocher avec le Torah ou vous allez le 5 livre de Moïse sont 1 à 41 les rapprochés à la Genèse et on dit que les hommes sont 42 à 72 qui rapprochés à l'Ézode Moïse c'est délivre en sang l'un de Moïse tout son saïo Alléluia Moïse ce sont mots qui répétaient très souvent ou fréquemment 173 à 189 les rapprochés à l'Éviti et Moïse c'est sanctuaire ce ne sont pas sanctuaire répétés une fois ce sont 90 à 106 qui rapprochés avec le livre énorme Moïse c'est agitation ou errance et somme 105 à somme 150 qui rapprochés à l'Étéodame Moïse c'est la parole de Dieu mais si on avait étudié par auteur David écrit la majorité des sommes mais c'est par les qui écrivent toutes les plus 77 là dans nous qu'on ait écrit 10 à ça écrit 12 et mort et temps Alléluia Salomon Moïse le chac écrit Yul et Ézéchias écrit 10 et 37 sommes qui harmoniques ça veut dire les barbaïs auteur mais si on avait étudié les sommes par thème il y a dit les sommes catégorisées en 6 grands thèmes le premier thème c'est les sommes de pénitence les sommes de prétention les sommes de l'écrit les sommes de louanges les sommes historiques et les sommes messialiques ma courrie avant parce qu'on peut les jodias sont un jour qui est très chargé bien la vie de l'automne quand il a fait et la soie de Dieu est très là est-ce que nous on a suivi son petit petit l'histoire éternelle la vie de l'automne quand il a fait de Dieu et la soie de Dieu est très là et à cause la fin et la soie de Dieu est très là ça qu'il y a de l'automne à voir quand l'église nous confond une chance avec priorité la paix pour Dieu nous confond une chance avec priorité l'église la paix nous avons la paix je sais qu'il y a c'est un building je sais que c'est ce qu'il y a c'est un beau chute je sais que c'est 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 ce qu'il y a c'est prédicaté c'est l'église la même tout le monde ça ouvre bon mais priorité c'est la parole de Dieu priorité c'est le salut des âmes c'est l'église la même ma travail sous une urgence mais n'oubliez priorité et ça fait l'obliger à chercher pour apprendre développer la faim et la soif de Dieu parce que nous tous on une urgence avec priorité à qui t'aime si ou 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 pour chanter l'église que n'oubliez tout comme l'église mais l'église a l'église en la l'église la l'église 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 qui cherche le professionnalisme qui bon l'église l'église c'est l'église l'église ... 里os nos Então não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não tem problema do Raquel, não tem problema do Mésicien, não tem problema do Chiba, mas não tem problema grande e suave para o Chiba. Não brilhece, não adoresce, não manifeste, não desfulez. Mésic question 75. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero ficar machucado o que é isso, é que se conviver tudo tudo que você ganhou com nosso diabo. Mas vamos sobre nós que estamos no derrubando com a certeza. Nós que estamos no derrubando com a certeza. Nós não acabamos a certeza. Nós não acabamos a certeza. Nós quisessemos em profundidade. Que se en profunda? Para nós. mas isso pode serymente para vir profundo para vir profundo a gente que vai a na igreja não pode ter uma experiência a manhã para que ele tenha um problema a gente que ocorre não pode ter que viver não pode ter que viver não pode ter que viver O que esta informação nasceu com o homem morreu ? Sim, voi morrer? Se você quer jeferir面 hacer lo que você๊, Se você lembra! Se você code seu leande? O meu Deus que só nos prende, a terraquoi real? Porque eles falam de Deusように. Para relar todo mundo, se Deus treinando muito. Não nos plats neatly encontrando que Deus Ah, o alé en profondeur E profondeur, sa bien léme Livin boi dimensyon E lor livina dimensyon sa Dimensyon sa bien léme Livin fèl Paguei e volonté anko O filn paguei e volonté anko Parce que Gounia, aleluia O amou Ta mou dê tout a lé O amou O amou lé ménage la O amou lé ménage la O amou lé ménage la O amou lé Mon serviteur a mouta D'a lé tâme expliqué on lé Il dit qu'on a dit marié avec un monsieur D'amnassé mon gîte Et puis monsieur a parlé de griot Demi je voulais marié J'ai obligé de tout couper A fait marié griot Parce que faut le plé ménager N'a lé du Ex-tomance N'a lé du Ex-tomance Pou mou plé O moun Qui ka kité N'ou ménage la Moun n'a ka kouché N'a ménkab N'avou la palomal Moun n'a ka ménkouche N'a ménkab N'avou la lufano N'a lé du Ex-tomance Pou n'ou plé N'avou la palomal N'avou la palomal N'avou la palomal Música 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 O que você sabe? 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 O que você sabe?